Aprenda a vencer através do sofrimento Sofrer realmente é inevitável, mas também é fundamental para o nosso desenvolvimento. Muitas pessoas referem-se às dificuldades como momentos em que perderam o chão, em que se desestabilizaram. Às vezes a vida machuca, às vezes sacode com tanta força que parece difícil se levantar. Quando passamos por um acontecimento doloroso, de alguma maneira somos levados a passar por intensos processos emocionais. Processos em que entramos na indiferença da realidade, mas se quisermos sair deles, vamos precisar de muita força, senão a amargura e a dor vão nos consumir. Até mesmo situações que nos causam dor merecem um certo agradecimento, visto que elas constituem a base do nosso crescimento intelectual, emocional e espiritual. Na verdade, a dor e as experiências amargas são reforços poderosos para construir seu crescimento pessoal profundo. Um sentimento a partir do qual você pode iniciar mudanças transcendentais para criar uma melhor versão de si mesmo. De fato, manter-se inerte na dor é uma opção pessoal. E assim, ancorados ao sofrimento, evitamos a viagem interior que culmina na aceitação, na serenidade da compreensão e no desenvolvimento pessoal. Você deve estar se perguntando como encontrar razões para persistir, para continuar. Importante valorizar suas virtudes, suas forças que contribuíram para que chegasse até onde está. Conseguir enxergar nossos talentos e qualidades em situações difíceis nos impulsionam para resolver o problema e superar. Sofrer, na maioria das vezes, não é uma escolha consciente. Não há remédio ou anestesia que possam extinguir o sofrimento, mas talvez o tempo possa ensinar a conviver com ele e até superá-lo. Quando estamos em crise, sofrendo, tudo torna-se pesado, temporal, intenso e interminável. Porém, à medida em que enfrentamos o que gera a dor e o sofrimento, damos início ao processo da cura. Identificar o gatilho, as próprias responsabilidades frente ao problema com coragem e vontade de melhorar, faz a pessoa encontrar um novo caminho para se sentir bem e feliz. A vida é como uma montanha russa, existem momentos de alta, de estabilidade e outros de baixa, e é assim que torna tudo mais interessante. Ainda fazendo comparação com a montanha russa, quando estamos no momento de declive e é onde realmente paramos para sentir e que as emoções tornam-se ainda mais perceptíveis. E depois, quando menos se espera, tudo volta à estabilidade e então de novo começa a subida e nesses estágios, tudo volta a ser normal. Até a próxima queda. Não se pode sentir-se pior quando você está sofrendo por algo que se julga bobo por isso. Lembre-se que o seu problema não é maior ou menor do que de ninguém, mas que diferente e que só você é capaz de saber o tamanho do incômodo e o impacto que foi causado. É difícil esquecer um momento complicado na vida em que houve dor, desespero, desesperança, decepção. Mas é preciso lembrar também que no final a história terminou em reflexão, superação e aprendizado. O crescimento pós-traumático acontece quando a pessoa aceita o que aconteceu e reconstrói suas crenças. É um processo parecido com o que acontece com a pessoa que precisa reconstruir a sua casa após um terremoto. Depois de um acontecimento doloroso, temos a oportunidade de pensar em como desejamos reconstruir nossa vida. Por outro lado, essas novas crenças em que vamos anexando aos nossos pensamentos também promovem o desenvolvimento da resiliência. Da mesma maneira, durante esse processo de reconstrução, a pessoa costuma descobrir pontos fortes e características próprias que antes não se conhecia. Qualquer perda pode se transformar em uma oportunidade para crescer como pessoa, para nos evoluir e nos libertar de apegos e identificações. O grande risco dos processos dolorosos é o de não superá-los e acomodá-los, além de posições existenciais que alimentam o sofrimento. A reclamação, o vitimismo, a vingança, a inflexibilidade, o orgulho. Nesse sentido, convém ressaltar que a dor é um processo natural da existência e é importante para crescer e entender aquilo do que fizemos parte de uma maneira mais enriquecedora. No caminho, vamos aprendermos principalmente sobre o que é doloroso e que, em última instância, pode causar sofrimento. Quando entramos em contato com a dor, tomamos consciência da nossa fragilidade, ao mesmo tempo em que nos colocamos em uma posição que nos permite, como nenhuma outra, conhecer a nossa grandeza, o nosso valor. É nesse caminho que se aprende que tudo muda e que o sol sempre aparece depois de um céu nublado, com a beleza e a força de novos amanheceres. É nesse momento em que descobrimos a força que habita em nosso interior, superando um caminho doloroso e a inércia que nos levou a transitar por ele. É nesse caminho da dor também que se observa que, depois dos caos, sempre surge uma nova ordem que traz junto um aprendizado e uma experiência para continuar avançando. Cada vez mais rápido, cada vez com mais sabedoria, cada vez com mais serenidade e consciência de que as épocas de dor têm o potencial de ser épocas de grandes transformações e, por que não, de grandes oportunidades.